Mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Fique certa, querida Que em ti se resume Tudo de bom que eu tenho na vida Mamãe, se eu pudesse te dar Neste dia de festa O céu, a terra, o mar Mamãe Mamãe, mamãe Seria um pouquinho Mamãe, mamãe Comparado ao que já me deste De amor e carinho Mamãe Quando a beijo sorri Todo amor que existe no céu Vejo em teu rosto a florir Mamãe Mamãe Se eu pudesse te dar Neste dia de festa Neste dia de festa O céu, a terra, o mar Mamãe Mamãe, mamãe Seria um pouquinho Mamãe, mamãe Comparado ao que já me deste De amor e carinho Amãe 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 Chegou-se Amãe Amãe